Música 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 Meio pessoal, aqui é o seus vinte a mais um vídeo Pois é desta vez, WW2 K17 E mais um episódio, amigos da nossa série Favorita no canal e meus amigos Bárbaro Júnior está de volta Fatal 4A Oh my God, Alberto Del Rio Rio amaldiçoado, mais uma vez A defrontar Bárbaro Júnior Bárbaro tem contas para ajustar Ainda do tempo do seu pai Vamos ver o que acontece neste combate Kevin Owens e Dolph Liga Para acrescentar ainda mais qualidade A este combate, amigos Vamos lá embora, ver o que é que isto vai dar E agora, não se esqueçam de deixar o like Partilhar com os vossos amigos é muito importante, todos os dias o Silvio tem que vos lembrar disso Muitos de vocês são esquecidos, já sabem Vocês não vão encher mais choriços Amigos, Elimination Chamber O que é que vocês acharam, o que é que vocês gostaram Escrevam nos comentários, deixem as vossas opiniões Partilhem com o Silvio as vossas ideias O Silvio gostei, gostei particularmente Foi ao fim e ao cabo um pouco de surpresa Se por um lado, todos diziam Ah, John Cena é sempre o John Cena Eu sou suspeito porque gosto de John Cena Mas, há muita gente E houve muita crítica com o John Cena Que reconquistou de novo o título E era quase certo, ou vá Pela teoria, era quase certo O WWE, o campeão neste momento é Bray White E provavelmente, ou espécie de antevisão Por vejo que Randy Orton provavelmente Será da WrestleMania campeão Agora, isto é a minha visão Digam aí nos comentários o que é que vocês acham Para aqueles que veem e acompanham o WWE Eu se lhes gosto de saber a vossa opinião Amigos, vamos lá embora Então para o nosso combate Divirtam-se e vamos arrebentar com eles Payback match Hoje abre com Dinambros, Roman Reigns Contra Kofi, Kingston e Big E Pelo título da Tag Team Os No. 1 Contenders Vão defrontar os homens dos Choque Peaks Será que temos novo campeão? Amigos, o Silvio vai já simular Vamos ver aqui Boob Ray Dudley Também com D-Von Dudley Contra Jimmy Uso E NJ Uso Dois combates de Tag Team Bastante épicos para começar a noite Neste Purper View Payback, mais uma vez Lembrando que se está a repetir Os Purper Views de novo Tendo em conta a história Barber, Barber Jr. Vocês sabem Estamos aí em Finball Também um bom combate Bray Wyatt, Jack Swagger Barber Jr. Alberto Del Rio Kevin Owens, Dolph Ziggler Randy Orton, Demise Zack Ryder no Triple Threat Brock Lesnar And Seth Rollins Pelo título da WWE Também aqui Alguma expectativa Ver o que é que vai acontecer E John Cena Contra Rousseff Pelo título United States of America Amigos United States Champion Neste caso Amigos Vamos ter aqui Uma série de combates Bastante épicos Se o levar já a similar E vamos ver Quem são os novos campeões De Tag Team Dean Ambrose E Roman Reigns Amigos São os novos campeões De Tag Team Brutal Vamos ver aqui também Quem ganha Jimmy Uso And J Uso Sami Zayn Finn Balder Aposto no Finn E ele ganha Bray Wyatt Jack Swagger Aposto no Wyatt E ele também ganha E agora vamos nós Para o nosso combate Já temos então Aqui revelado Novos Novos campeões Tag Team Da WWE E depois vamos ver então O Whats Up Destes dois combates Quem é o novo campeão Se mantém os dois Vamos ver o Whats Up Logo a seguir ao nosso combate Vamos embora O Barbaro Ele é o Barbaro Ele é o Barbaro O Grande Baletal É que eu sou é Spirma o Numa Princesa E de uma chimpanse De Lisboa Portugal Weighing in At 210 lbs The Barbarian Junior E de Lisboa Alberto Del Rio Que com este sorriso maléfico E de Maryville Quebec Canada Weighing in At 266 lbs Kevin Owens Kevin Owens Também aqui Uma das figuras Deste combate Kevin Owens Que está sem título Aqui na Na sede Favorita do canal Oh my god Amigos Isto promete Ser qualquer coisa De épico Vamos ver O que é que dá Quem É que vai sair Daqui vencedor Fatal 4 Way Para vocês A começar Ai Jesus E já começou Mal para o Barbarian Júnior Amigos Ele sentou logo ali Atacar Alberto Del Rio Vamos safar Barbarian Júnior Come on Dolph Ziggler Atacar logo Dolph Ziggler Son of a Fucking Elbow drop Barbarian Ziggler Agora sim Barbarian Júnior A apanhar Aqui Alberto Del Rio Mas que tiro Lindo Lindo Dune Dune Vai ficar Dune Onde estás a fugir Do ringue Não existe Kevin Owens Eu tenho isto de controlar Kevin Owens Quem vai ganhar este combate sou eu Amigos Normalmente a taxa de sucesso É muito baixa Amigos A taxa de sucesso Do Oh a sério Kevin Owens E Alberto Del Rio Juntar e se atacar Em Barbarian Júnior A taxa de sucesso Nestes combates É muito baixa É muito difícil Conseguir-se Ganhar Combates deste género Porque São quatro ao mesmo tempo E só um vai poder ganhar Bem, está sempre muito atento Aliás, Barbarian Júnior já perdeu um combate Deste género Acho que foi Triple Threat Mas Acaba por ser um pouco Parecido ou mesmo igual Só que com mais um elemento Ziggler Cotoveladas Seguidas Vamos aqui descansar um pouco Kevin Owens apanhou-me um pouco desprevenido Son of a Focca Já estamos Já estamos com três estrelas Esteja quieto Vamos lá Toma Toma nos dois Barbarian Júnior Insiste Oh E agora é Kevin Owens a vingar-se Vai Ziggler Isso Mas acho que não há descolificações O Superman's Bench O Superman's Bench É sério Só consegui dar uma vez O Barbarian Júnior Nunca consegue Nunca consegue Ah Está quieto Meu Está quieto O Yuvi e o Kevin Owens Anda cá Anda cá Puta pé na boca Que tem neste lado Ah Sério Jesus Barbarian Contra o ferro Vanta-te por favor Nós temos finisher Nós temos finisher Vamos ver de que maneira A Barbarian Júnior vai tentar arrancar Toma lá Não estás a meter de cunca Toma na pinha Isso Foi bem jogado Foi bem jogado Foi bem jogado Anda 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 Antes do armito 1 2 Ah Aqui vem o Kevin Owens Ah Sério Ele agarra Meu som à frente Não consigo ver Caramba Vamos Barbarian Júnior Banta Por favor Vai pescar Ai Ai What the fuck Não tenho estamina Mas Barbarian Júnior Essa farce Atenção Não tenho estamina Ui Desculpa Desculpa Anda 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 Barbarian Júnior Não Até ele safa-se Toma lá Barbarian kick E atenção Atenção Barbarian Júnior Movimento Aqui Oh Cabeça aberta De Kevin Owens Superman Superman Pinch Em Dolph Ziggler Estou bem cansado Amigos Não tenho estamina Oh God Deve ser atacar E agora Clothesline De Kevin Owens E mete dois no chão Atenção Este momento é perigoso Kevin Owens Tem Ziggler no chão Dois fora do rink E se nenhum deles se levantarem Melhor carregares Nesta situação Rápida Este combate Está muito Muito perigoso Amigos Toma lá Barbarian Júnior A vingar-se Alberto Del Rio Atenção Barbarian Júnior Signature Barbarian kick E pode acabar com o combate Del Rio E quebrou-se o 4-1 1 2 Fui Não acredito Amigos Alberto Del Rio Clothesline E agora vai para Ziggler Outra vez E É aqui E agora sim Barbarian Júnior Pode acabar Vamos ser árbitro 1 2 Fui Acaba mesmo Vitória Para Barbarian Júnior Amigos Que loucura Purple View Payback Mais que combate Amigos Oh God Muita concentração O Chelsea teve que estar aqui Pensativo Menos falador Se calhar do que o costume Por querer mesmo vencer Estes Son of a Focans Combate muito difícil É aqui ou aqui É aqui ou aqui Estado na perfeição Por Barbarian Júnior Faltou das forças Temos que investir Na 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 resistência Mas Kevin Orton E ele ganha E agora temos 2 2 títulos Amigos Vamos aí escrever nos comentários Hoje temos dupla Dupla escolha Para vocês Vamos ver quem é que acerta Os dois Amigos Numa tirada só Num vídeo Numa dica Brock Lesnar Ou Seth Rollins Quem é que vai ficar com este título E John Cena Ou Rousseff Bora amigos Escrevam todos Hashtag Brock Lesnar Vírgula John Cena Whatever Brock Lesnar John Cena Brock Lesnar Rousseff Seth Rollins John Cena Seth Rollins Rousseff Escolham o que vocês quiserem Deixem as vossas dicas Mas escrevam antes De ver o resultado Vocês vão já ver o resultado A seguir E para que Ou então não Amigos Podem ficar para o próximo episódio Ah se não se faz para o próximo episódio Nós abrimos então o próximo episódio Com isso mesmo Com a vitória do Brock Lesnar Ou do Seth Rollins Com a vitória do John Cena Ou do Rousseff O que é que vocês acham Ah se eu tenho a certeza Que não há batuteiros E desse lado A escrever Depois de ver Eu sei que muitos de vocês De uma maior parte Não mentem De vez em quando Acertam mesmo Mas hoje é que é mesmo 100% Vocês não vão ver Só no próximo episódio Por isso amanhã Ao meio dia Temos hora marcado aqui Com o Seus Ah vocês vão falhar Não Pois não amigos Partidem que os vossos amigos Sabem que isso não tem graça nenhuma Até à próxima E Foi Tchau 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 Tchau